Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e hoje vamos dar mais um passo na nossa caminhada cronológica através da história dos games. E hoje vamos falar de um jogo que mostra que um jogo simples pode ser marcante e também divertido. Quer saber mais? Depois da vinheta. O jogo não te dá qualquer pista sobre história e contexto, mas lendo o manual você descobre que você controla Master Higgins e você precisa salvar a princesa das garras do mal, aquele roteiro básico de 90% dos jogos dos anos 80 e 90. E o personagem principal é bem carismático, é um garotinho gordinho que usa um putchabonézinho branco, bem estilo aquele parentista de posto, só que nas partes de baixo ele usa tipo uma folha, sabe? Pra tampar as partes dele, aí ele usa tipo uma espécie de, sei lá, aquela vestimenta meio índio, sei lá, não sei como explicar. Povos originários, não posso falar índio. Desculpa, eu não consigo fazer as coisas sérias. Então ele só usa essa vestimenta na parte de baixo, mas a princípio quando eu olhei eu achei que de fato era uma bermuda, mas depois eu vi que são folhas. Mas falando de Adventure Island, provavelmente é uma das mecânicas de jogos mais simples dos jogos que eu já trouxe aqui no canal. Basicamente você precisa andar, desviar e acertar os inimigos com sua arma que é um machadinho. E ao mesmo tempo que você acerta os inimigos, você tem que pegar as frutas. As frutas aqui no caso, elas dão energia pra você, a sua energia vai descendo conforme o tempo. Então você precisa, você é obrigado a pegar essas frutas porque a energia ela desce relativamente rápido. Então, se pegando essas frutas, ela é meio que, se você não pega, você basicamente morre. Então você tem que pegar. E podemos dizer também que esse é o primeiro jogo de videogame da história que levanta a bandeira do frugivorismo, aquela dieta baseada praticamente em fruta, verdura e legume cru. Adventure Island é mais atemporal do que eu imaginava. Mas voltando ao jogo, pelo que eu entendi, também é essencial que você encontre as fases bônus. Eu só não sei como é que eu fiz pra encontrar, mas ajuda bastante. Nesse meio tempo, no meio disso tudo, você ainda encontra um skate que sai, não sei porquê, cargas d'água de dentro de um ovo. O que não faz o menor sentido, mas que deixa tudo mais dinâmico, mais rápido e mais divertido. Será que além de fazer dieta frugívora, Master Higgins também era fã do chorão e curtia ouvir Charlie Brown Jr.? Nunca saberemos e vamos morrer com essa dúvida. Adventure Island, graficamente falando, é um jogo muito colorido. E eu acho que isso acabou chamando a atenção do público mais infantil. E pelo menos a ideia eu acho que era essa, e acabou dando muito certo ao meu ver. Os gráficos, de modo geral, são bem simplórios, não tem nada demais, mas também passa longe de ser um gráfico feio. Ele passa uma sensação bem alegre, mas também bem infantilizado. Não me pega muito não, pra ser sincero, mas é até bonitinho. Uma coisa meio chata que eu tenho que ressaltar aqui, são as várias e várias vezes, vocês estão até vendo aí, que rolou o flickering, né? Aquela, pelo menos eu acho que é assim que fala, é quando fica piscando muitos sprites, e assim, nem tinha tantos sprites na tela, e isso me incomodou um pouco. Pelo menos, muitas vezes quando aparecia aquele caracol, até nas primeiras fases mesmo, quando apareciam vários deles, ficava muito. Então eu achava isso um pouco incômodo. Eu vejo que isso é um pouco comum em muitos jogos do Nintendinho, talvez na época... Eu não vejo isso tanto no Master System, acontece também, mas eu vejo isso mais no Nintendinho. Pelo menos é a minha experiência que eu tô tendo com isso, é mais com o Nintendinho mesmo. A trilha sonora não é cativante, tá? Ela, de fato, assim, não me conquistou e tal, mas também não é uma trilha que incomoda, não chega a ser uma coisa ruim. Ela só não pegou, não é, não é, não é, nada, não tem nada demais, sabe, assim? Os efeitos sonoros também não são incômodos e tal, tudo ali é bem coeso e tal, mas não é nada de cair o queixo, é... Passa batido, sabe, assim, não tem nada demais. Ainda mais se você for pegar jogos da época, que são, vou colocar aqui do mesmo ano, como Metroid, Alex Kidd in Miracle World, The Legend of Zelda... Já tinham trilhas, assim, bem mais memoráveis e bem construídas, e por isso eu considero a trilha sonora um ponto baixo aqui do nosso Adventure Island. Eu não achei Adventure Island um jogo muito difícil, pelo menos não a gameplay em si. São outras coisas que dificultam ele, e eu vou explicar. Ele possui uma progressão de dificuldade interessantíssima, eu não cheguei a zerar ele, mas eu joguei o suficiente pra ver que mais pra frente ele fica consideravelmente mais difícil. Mas o que mais deixa o jogo difícil, sem dúvida, é que, além de você morrer com um único hit, exceto quando você tá de skate, o jogo literalmente não tem password, não tem continue, e isso deixa tudo bizarramente mais difícil. É, não tem o que fazer. Igual eu falei, a gameplay não é muito complicada, e é até, de certa forma, bem simples, rápida e fácil de adaptar. A questão são as poucas vidas, e você ter que começar tudo do início depois que perde elas. Outro desafio é que o jogo é um convite pra você rushar. Pelo menos eu senti isso, então eu meio que queria fazer tudo correndo, e... Velho, é muito prazeroso jogar assim, mas também é arriscado pra caralho. Mas, velho, é muito satisfatório quando você consegue passar da fase rushando e... Claro, me custou várias vidas e vários continues, vários game overs, aliás, mas, velho, é muito satisfatório você rushar e conseguir passar da fase rushando. É muito gostoso, é verdade. Uma curiosidade divertida, interessante, é que Master Higgins, o personagem principal, é baseado em um verdadeiro funcionário da Hudson Soft, que é a empresa que fez o jogo. Um funcionário chamado Toshiyuki Takahashi. Desculpa se eu falei esse nome errado, moço, mas eu não sou letrado nem mesmo em português, então quem dirá japonês. Então é isso. Master Higgins, o personagem principal de Adventure Island, foi baseado em Toshiyuki Takahashi, um funcionário da Hudson Soft. Por ter um personagem principal, com um boné de frentista de posto, e ser um puta gordinho carismático, fã de Charlie Brown Jr., ter gráficos simples, jogabilidade simples e trilhas sonoras simples, mas com muita diversão, e eu acho que é aí que tá o pulo do gato, os caras fizeram um jogo simples pra cacete ser gostosinho de jogar, o que parece fácil, mas não é. Além disso, o jogo tem aquele toque extra de punitividade, que só os jogos dos anos 80 sabiam ter. Enfim, por essas e outras, o nosso querido Adventure Island fica com uma nota 6 em 10, e atualmente aparece na 12ª posição do nosso ranking, que agora possui 14 jogos. O nosso ranking se encontra da seguinte forma. Em 14º lugar, temos Fantasy Zone 1, de Master System, de 1986, com 2 pontos. Em 13º, Mega Man, de Nintendinho, com 3 pontos. Em 12º, nosso querido Adventure Island, de Nintendinho, com 6 pontos. Em 11º, Alex Kidd, em Miracle World, de Master System, com 6.8. Em 10º, Zillion, de Master System, com 6.8. Em 9º, Super Mario Bros, de Nintendinho, com 6.8. Em 8º, Shinobi, de Master System, com 7.8. Em 7º, Black Belt, de Master System, com 7.8. Em 6º, Kid Icarus, de Nintendinho, com 7.2. Em 5º, Rastan Saga, de Arcade, com 7.5. Em 4º, Contra, de Nintendinho, com 7.5. Em 3º lugar, temos Metroid, de Nintendinho, com 7.5. Em 2º, The Legend of Zelda, de Nintendinho, com 8.3. Em 1º lugar, por enquanto, temos California Games, o nosso Jogos de Verão, do Master System, com nota 9.5. É isso, galera. Gostou do vídeo? Dá um like aí, se inscreve para fortalecer o canal. É muito importante para mim. Concordou com a avaliação ou não? Não tem problema. Deixa o comentário aí e vai ser muito legal debater com vocês. Eu gostaria muito, se você puder, se inscrever, se você puder curtir o vídeo, se você puder compartilhar o vídeo, porque isso ajuda bastante no crescimento do canal. Favorita o vídeo, coloque em playlist o Caralha 4, ajuda a gente a crescer aí, porque é muito importante para esse canal um dia, quem sabe, ser um canal grande. É isso aí. Um forte abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho